Sandrão, essa aqui é a placa do seu Heavy Sixer de 1977, ela já está pronta e agora eu farei alguns testes de funcionamento para ver como é que ficou. Fiz a substituição da chave Select e a modificação para fazer a leitura do cartucho Riverhead 2 americano original da Activision. A chave Select, chave Reset, funcionando perfeitamente. Olha que imagem linda. E agora eu vou jogar um pouquinho. Tiro, direita, esquerda, para cima, para baixo. Tiro. O funcionamento está perfeito. Próximo jogador. Direita, esquerda, para cima, para baixo. Tiro. Funcionamento perfeito. Para baixo, para cima, esquerda, direita, tira. Todos os comandos funcionando perfeitamente. E aí E aí E aí E aí É isso aí, Riverage 2 funcionou perfeito. Agora, Riverage clássico, 2 jogadores, direita, esquerda, pra cima e pra baixo. Segundo jogador, tiro, direita, esquerda, pra cima e pra baixo. É um funcionamento perfeito também. Próximo cartucho. Pistone e keepers. Pistone e keepers. Pistone e keepers. Pistone e keepers. É isso aí. Olha que imagem linda. É perfeita. Agora, o próximo cartucho. É o Enduro. 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 Enduro. É o Enduro. É o Enduro. Funcionando perfeitamente. O próximo cartucho. É o Defender. É o Enduro. É o Enduro. O colorido desse aparelho Ficou muito bonito Ok? 100% E pra finalizar O último cartucho Também é um dos meus favoritos Caramba, me acertou E é isso aí Espero que vocês gostem do resultado final Agradeço a sua confiança por ter deixado o seu aparelho comigo Um forte abraço e fica com Deus Até mais